Bom pessoal, estamos aqui, João Nogueira, uma homenagem ao João Nogueira, saudoso João Nogueira, isso daí, seguinte, nós estamos saindo daqui de Arapirá que vamos até Caruaru, essa homenagem aqui ao João Nogueira, querido saudoso João Nogueira, e quem fez essa esqui aqui foi meu amigo Eudes Marques, bacana demais, ele gosta muito desse cantor aí, eu também, temos aqui também o filho dele, que está sempre aí com a gente também, o Diogo Nogueira, estamos juntos, tem o vídeo dele aí que nós fizemos aí também, essa semana aí, agora vamos na homenagem ao pai dele, homenagem ao João Nogueira, isso aí, feita pelo nosso querido Eudes, E eu quero falar também aqui da minha amiga, da Virgínia Luri, seu CD Mundo Encantado 3, aqui ó, ó a pelininha, isso aí, passou um caminhão, vive, vive, está vendendo, não sei o que é, está aqui ó pessoal, Mundo Encantado 3, da Virgínia Luri, nossa amiga do canal, Zezé C. Música, ela canta as histórias, canta e encanta, as histórias do, do, é, o padrinho dela que é o Roberto Carreiro, né, ela canta aquelas músicas, C. Música, ela canta e bacana, contando a história do, 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 o nosso herói, herói brasileiro, né, o, 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 da Carreiro, o saudoso que nos deixou há algum tempo, né, já tem vários vídeos aí, com ônibus aí, e eu vou deixar, Vamos indo aí, vou deixar o, o endereço do Trapinhas Tube, que é o canal deles lá, da, da, da Virgínia, e, e do pai dela lá, que é o Carlos Dias, lá, e, tem muita coisa lá, que também o, o, o pai dela era filho do, 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 o pai dela é filho do, do, do nosso eterno, saudoso, da Caria, do Trapalhões, né, Então, é, é uma família de artistas, né, então é o seguinte, e o pai dela é cineasta, né, faz, faz os, os, os filmes, né, então aí, é o seguinte, ela tá todo dia no nosso canal, é nossa amiga, até adotei ela como madrinha, minha amiga, ela veio aqui uma vez, pediu pra mim fazer, falei, ah, será que você tá querendo mesmo um vídeo? Ela falou, ah, quero ver um vídeo e tal, falei, ah, então vou fazer, aí fiz um vídeo pra ela, né, de verdade, Alberto Carreiro, aí, fiz bastante, já fizemos bastante carreta agora, agora, tô, agora eu fiz um, Essa semana, fiz um, essa semana, fiz um, do, do, do CD dela, aí, fiz o ônibus e fiz a carreta, pessoal, tá no, tá no nosso canal, aí, só vocês dá uma olhadinha, aí, que vocês, tá no, tá no, tá no canal dela, também, Trapinhas Tube, tá lá, é lá, pôs lá, no canal, isso aí, tem vários lá, todos os CDs estão lá, todos os CDs, não, todos os, inclusive o CD, todos os vídeos estão lá, Trapinhas Tube, Vamos lá, o Eudis, o Eudis, fez essa, acho que bacana, acho que essa pintura, né, pessoal, do ônibus, né, fez esse trabalho maravilhoso que ele já fez, ele é muito caprichoso, ele manja bastante, ele já fez aqui, aquele, do Bom Dia do Brasil, né, carreta, tal, sempre tá fazendo pra gente aqui uns, uns vídeos legais, trazendo uns ônibus e umas carreta legal pra gente fazer vídeo aqui, ele é de Natal aqui, Natal, acho que é de Natal. Tá sempre com a gente, tá sempre com a gente, opa, desculpa, queria dar um toque, pessoal, o pessoal tá vindo pedir ônibus pra mim aqui, pedindo vídeos, né, o pessoal tá começando agora, mas só que eu descobri que eles não estão se inscrevendo no nosso canal, toma uma olhinha, Então, eles não estão se inscrevendo, não sei se é por inocência ou por que que é, porque eu fiquei sabendo que eles foram lá perguntar pra mim, ô, cadê meu ônibus, e o ônibus já tava aí, você não tá se inscrito, você não acompanha o canal? Então, ele falou, ah, não, não me inscrevi, vou me inscrever, pô, você faz o ônibus pro cara, tá divulgando o cara, e o cara não se inscreve no seu canal, é muita sacanagem, né, é uma coisa o cara que vem na sua casa, Come pra caramba, sempre come, come, nunca traz nada, né, entendeu, é, mais ou menos isso, não agradece nem nada, vai embora, fecha os anos, sacanagem, né, Então, dá licença, né, pra vocês aí, vocês tem que se conscientizar aí, se foi por inocência, e se inscrevam no canal aí, o canal não ganha nada, não cobramos nada de vocês, por favor, não dê mancada aí, né, Então, vamos lá, vamos em frente aí, João Nogueira, é a homenagem ao João Nogueira, que nos deixou antes do combinado, que nem eu sempre falo, temos vários, vários cantores aqui, que nós fizemos vídeos aqui, que nos deixaram antes do combinado, Então, tem várias homenagens aqui, gosto de fazer as homenagens, essa semana mesmo, hoje mesmo, coloquei o vando, eu coloquei esses dias também, temos muitos aí, muitos aí, Temos o Cristiano Araújo, temos o Reginaldo Rossi, o Nelson Salves, e temos vários aí, muitos, muitos, opa, vamos lá, tio, segura aí, tio, vai mandar com essa roupa aí, Estamos com esse ônibus aqui, LD 6x2, bacana demais, vou mostrar pra vocês aqui a parte de cima, opa, o pessoal da banda aí, vamos lá, estamos rodando também, vamos entrar ali, Vamos entrar ali, cosplay, vamos entrar ali, vamos entrar ali, vamos entrando aí, vamos entrando aí, vamos entrando aí, que nós tem que entrar aqui, Caruaru, Recife de Vazeiro do Norte Vamos lá para Caruaru Cidade de Caruaru Então é isso aí Vídeos curtinhos Vocês curtiam as músicas E também Dá uma Uma relembrada Nas homenagens As vezes vê o cantor que você gosta Muito legal Então é isso aí Também o povo não tem muito tempo Para ficar Muito tempo E também internet Para ficar vendo vídeos Muito longos Então faça vídeos de 10 minutos Então é isso aí pessoal Um abraço para o pessoal do terceiro turno Que está sempre com a gente A empresa virtual Está sempre com a gente Está faltando 50 quilômetros Para chegarmos em Caruaru Cidade de Caruaru Vamos lá Vamos lá com o Diogo Nogueira O Diogo Nogueira É o filho dele Eu acabei de fazer o vídeo Do Diogo Nogueira O pessoal vai bater aí Calma aí O João Nogueira O filho dele é o Diogo Nogueira Que é do Samba da Gamboa Que é do Samba da Gamboa Programa da TV Cultura Eu vejo todo domingo Muito legal Traz o pessoal do Samba Muito legal Eu fico vendo domingo E geralmente saem muitas ideias de lá Para eu fazer vídeo também Fiz do Sambô esses dias Que ele foi lá Que ele foi lá no programa Da Gamboa Que é do filho dele Do Diogo Nogueira Então é isso aí E tem a mesma voz Diogo Nogueira É a mesma voz Do pai dele João Nogueira Quem conheceu Se não escuta aqui João Nogueira Se colocar um vídeo Ou um CD Do João Nogueira É a mesma coisa Caruaru Estamos chegando É a mesma coisa Pessoal A voz é igualzinho Impressionante Então é isso aí Pessoal Aí ó A C.O. Recife é direto Vamos para Caruaru Então é o seguinte Vocês se inscrevam no canal Não deixem de se inscrever não Porque Fica mal né Vocês ó Caruaru Juazeiro do Norte Serra Talhada Isso aí Bora No sentido Caruaru Isso aí Então é o seguinte Não deixem de se inscrever não Porque Fica mal né Você ser Um cara que você Foi beneficiado Por um vídeo Aqui no nosso canal E não se inscrever né Eu quero agradecer também Você que está chegando agora Que é novo no canal Agradecer pela sua visita E também Você que está chegando aí Fazendo uma visitinha Aí com o nosso canal né Já nem se inscrever né As pessoas que vêm visitar Estou falando mais Para esse pessoal Que vem pedir o vídeo né Que dá trabalho Fazer um vídeo Fazer um ônibus Do nada né É muito Trabalhoso Ainda postar no YouTube Tudo né E agora nós vamos beijar Dar lá pra ele Não cobrar nada Então aí Tem que pelo menos se inscrever Mas quero agradecer Chegamos em Caruaru Aos 3 milhões De pessoas aí 3 milhões e 400 mil pessoas Está chegando 3 milhões e meio De pessoas que já visitaram Nosso canal Deram uma olhadinha aqui E aquele pessoal também que já se inscreveu aí Mais de 12 mil e Vamos chegar em 12 mil e 500 inscritos Muito bom O canal aqui sempre educativo Interativo O cara pode mostrar o trabalho dele Que nem o nosso amigo Eudes vem Mostra o trabalho dele Traz as skis dele Eu faço o vídeo Bacana né Ele gosta Todo mundo gosta Entendeu É isso aí É sem fins lucrativos Ninguém cobra nada Ninguém ganha nada Aqui Entendeu É isso aí Vamos terminando o nosso vídeo Com mais um pouquinho De João Nogueira Esse ícone do samba Cantor, compositor Deixou saudades Deixou o filho dele Que está com as nossas músicas Cantando muito bem Muito legal Alegrando as manhãs de domingo Hoje é sábado Eu estou gravando As manhãs de domingo Passando a minha As manhãs de domingo Aqui no Nosso Nas nossas casas Legal mesmo Aquele programa da Gamboa Que é muito bacana Não ganho nada Para falar isso pessoal Aqui eu não ganho nada De lugar nenhum Mas só Quero agradecer aí Então é isso aí pessoal Terminando a música Nós vamos terminando Por aqui viu Quero agradecer a todos aí Fiquem todos com Deus Muito obrigado E até a próxima Valeu Fui